Essa semana aconteceram várias coisas inusitadas e impressionantes no meio rural, como por exemplo o produtor rural que construiu fogueiras no meio do pasto do gado para tentar protegê-los do frio extremo que causou várias mortes de animais. Será que deu certo? Além disso, o vídeo de uma cobra gigantesca em pé voltou a viralizar essa semana e assustou muita gente por aí. Mas que cobra tão grande é essa que fica nessa posição? É impressionante, e você vai ver tudo isso e muito mais agora, pois esse é o nosso quadro Fatos Rurais da Semana, onde mostramos os melhores e mais interessantes acontecimentos do meio agro e rural nos últimos dias. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Para começarmos, algo muito inusitado e até engraçado aconteceu essa semana. Um peixe roubou o celular de uma mulher. A mulher estava com o celular na mão tirando fotos quando o peixe voou em direção ao barco e colidiu com o aparelho. O celular caiu no mar e foi perdido. A mulher e seus companheiros tentaram recuperar o telefone, mas não conseguiram. O aparelho foi encontrado no dia seguinte por uma banhista na praia. No entanto, o celular estava danificado e não pôde ser usado. Apesar do prejuízo, a mulher contou ao jornal que ficou feliz de ter conseguido recuperar o telefone. E o ciclone que afetou a região sul essa semana deixou um cenário de filme de terror no município de Humaitá, no noroeste do Rio Grande do Sul. O vídeo que circula nas redes sociais mostra a devastação causada pelos fortes ventos, árvores derrubadas, estruturas de granjas de suínos destruídas e uma casa destelhada. A família de agricultores ficou abrigada na casa de uma cunhada. Os moradores destacaram que as propriedades próximas também sofreram perdas. É realmente muito triste. Dá só uma olhada no que o produtor falou no vídeo. E essa semana, a Polícia Federal apreendeu 200 cabeças de gado criadas por índios. No decorrer das investigações, verificou-se que os indígenas estariam arrendando terras para a criação de gado de terceiros, mediante o recebimento de quantias em dinheiro, resultando no enriquecimento ilícito, além de danos ambientais. Os animais foram localizados durante uma operação para combater crimes ambientais, conhecido como Operação Rei do Gado. De acordo com a Polícia Federal, indígenas estariam arrendando as terras para a criação de gado em troca de dinheiro. A presença dos animais causa dano à área de preservação e é proibida por lei. O desmatamento e a exploração sem autorização do órgão competente são crimes passíveis de punição severa. Os suspeitos responderão pelos crimes de desmatamento, exploração econômica ou degradação da floresta, além de associação criminosa cuja pena somada chegam a sete anos de prisão. E essa semana voltou a circular imagens impressionantes de um produtor rural que acendeu uma fogueira no pasto para tentar aquecer o gado no frio extremo. Isso aconteceu em Itakiraí, no Mato Grosso do Sul, a 405 quilômetros de Campo Grande. A medida foi tomada para proteger os animais do frio intenso que atingiu todo o Mato Grosso do Sul. O vídeo repercutiu na internet após mais de mil cabeças de gado morrerem de frio no mesmo estado. De acordo com especialistas, a morte dos animais está atrelada a uma severa hipotermia. No vídeo é possível ver várias novilhas em círculos espalhados pelo pasto. Os animais estão se protegendo do frio ao entorno das brasas de fogueira improvisadas pelo produtor rural. O diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal explica que o gado é mais adaptável ao clima quente e a queda brusca de temperatura deixa os animais mais expostos. E um vídeo viral e assustador de uma cobra que parece estar em pé voltou a viralizar essa semana e está chamando a atenção ao redor do mundo. A imagem foi compartilhada recentemente por um agente do Serviço Florestal Indiano. Trata-se de uma cobra real, ou seja, nada menos que a maior serpente venenosa do mundo. No vídeo, a cobra parecia estar tentando ver além das árvores. Então a parte inferior do corpo sustentava a cabeça e o restante do corpo, dando realmente a impressão de que a cobra estava em pé. O agente do Serviço Florestal disse que a cobra real pode literalmente se levantar e olhar nos olhos de uma pessoa adulta. Quando confrontada, ela pode levantar até um terço de seu corpo do chão. A cobra real é nativa de países do sul e sudeste da Ásia. Além disso, apesar de ser considerada a cobra venenosa mais longa do mundo, ela evita o contato com humanos. Os ataques ocorrem geralmente quando se sentem ameaçadas. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!